Três estudantes receberam ontem à tarde bolsas de estudos para cursos de graduação aqui na Unifev. Essas bolsas são de 50%. A concessão do benefício faz parte do novo programa de bolsas e descontos da instituição que visa incentivar ainda mais os estudos e aprendizado dos alunos. Karen, Maria Júlia e Maite têm 18 anos e além da idade elas têm outra característica em comum. As três são as ganhadoras da Bolsa Desempenho Enem, que faz parte do novo programa de bolsas e descontos da Unifev. Entre os ingressantes matriculados na instituição, elas alcançaram as melhores médias no Exame Nacional do Ensino Médio, desempenho que garantiu 50% de desconto nas mensalidades durante este primeiro ano de curso. Isso para a gente é duplamente interessante e bastante satisfatório. Primeiro porque são pessoas que foram muito bem no Enem, passaram por uma avaliação muito criteriosa de âmbito nacional e mostraram os seus respectivos desempenhos e por isso fizeram jus a estarem aqui conosco. E o segundo ponto é essa coisa da Unifev estar valorizando o conhecimento, valorizando o mérito, valorizando aqueles que se destacam. E a exemplo de terem se destacado no Enem, a gente não tem dúvida que se destacarão nos cursos que elas escolheram e depois no mundo, no mercado de trabalho, muito provavelmente também. Eu estou bem feliz, me sinto bem gratificada. Eu fiz um ano de cursinho e me sinto bem feliz com o reconhecimento, o meu desempenho. É muito bom, sim. Eu estou muito feliz, eu acho que é um momento assim, que é como se fosse uma gratificação pelos nossos estudos, pelos nossos esforços. Então eu fiquei muito contente, muito feliz de poder, de certa forma, poder ajudar meus pais, né? Que não vão ter que estar pagando tanto nesse ano na faculdade. O Enem é sempre uma prova muito esperada por todos os alunos e eu acho que todo mundo tem esse esforço de estudar durante o ano todo. E ter esse reconhecimento é muito bom, né? Eu estou bastante feliz com isso. E a felicidade com a conquista da Bolsa não é apenas das meninas não, viu? É também dos pais, que adoraram o incentivo da Unifev e ficam cheios de orgulho das novas universitárias. Estou muito orgulhosa, primeiro pelo esforço, né? Que ela estudou bastante, é uma menina dedicada, ela gosta muito de estudar. E o segundo, pelo fato dela ter conseguido isso e aqui em Votuporanga, que a outra filha minha já estudou aqui. É uma faculdade muito conceituada.